A vida toda eu esperei Por agora sentir o teu perfume assim Tão de pertinho Esse teu cheiro que existe Só na flora, naquelas flores que também Contém espinhos A vida toda eu esperei Essa glória, beijar mordendo esses teus Lábios de fruta, boca vermelha, cor de amora Cor da aurora, dois cogumelos recheados Com açúcar Já vem de longe esse desejo Perene, suco de kiwi escorrendo Lentamente, não é de hoje que eu preciso Conter-me, chegou a hora, vamos ver Finalmente 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 Obrigado.